oi oi olha aquela raça para o busão e vai ver salve salve rapaziada eu sou o alemão bem-vindo ao quilometrados e manos hoje vamos é começar nessa nova série aí vamos começar com classe com classe né vamos vamos gastar nosso dinheiro bem gasto vamos investir né do jeito certo correto né o tempo tá feio rapaziada o tempo tá bem feio eu tirei o mod da ponte porque nosso parceiro pediu aí o inscrito pediu eu não lembro quem foi deixa eu ver se eu anotei aqui é bom eu não lembro mas aí na hora do salve eu vou lembrar e aí eu falo tá rapaziada o Eric o Eric Douglas né fez uma fez um comentário bem lembrado aí no no primeiro vídeo né no vídeo que eu que eu apresentei o jogo em relação a comprar e já o carburador né de corrida e o e o radiador velho que acontece né se a gente comprar o radiador de corrida e o radiador é a gente não vai passar na inspeção então mano é eu vou fazer aí como top less né quis que fizesse o jogo eu vou fazer exatamente desse jeito é hoje segunda-feira né na vida real e no jogo e assim a gente vai a gente vai trabalhar vai ganhar dinheiro na semana né vai fazer de tudo para para tá levantando uma grana e no 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 sábado e no domingo a gente vai mexer no carro né tem um pretendente aí um parceiro nosso né um canal aí recém criado também né parceiro meu que se prontificou só um minuto que se prontificou a tá né é montando o carro em vídeo né velho então é como a galera não pediu para mim tá montando o carro ainda é eu vou deixar o eu vou deixar essa missão aí para o nosso parceiro vamos ver se ele monta o carro da hora ele vai fazer em vídeo e se ele montar da hora eu peço para vocês se inscreverem no canal dele porque ele vai fazer muita coisa aí em parceria com a gente beleza beleza inclusive rapaziada ele vai ensinar como faz para para tá vou levar esse galão de diesel aqui ó porque é o seguinte a gente já vai voltar e vai colocar mais diesel no caminhão para a gente não perder a viagem entendeu então esse prontificou aí a tá mostrando como é que faz a parte da da parte elétrica no vídeo é pelo msc editor então em vez de você perder aí uma hora fazendo a parte elétrica aqui no jogo você vai fazer em vídeo beleza beleza vambora né mano vamos que vamos vamos ver se tem alguma continha já para pagar né porque eu não lembro se no começo do jogo a gente já começa com contas para pagar então não custa nada a gente dá uma verificada dá uma puxadinha no eu perdi mão da van né mano senão a gente tá na roça meus brothers acabei de acordar rapaziada não liga não tô meio bugado ainda mas vamos que vamos não tem nada né beleza né mas também ninguém merece né começar já pagando contas eu tirei o mod da ponte porque foi sugerido também mas se vocês quiserem a gente volta é só comentar aí a gente volta com o mod da ponte né que leva a gente até a casa da ilha e casa da ilha até a a cidade beleza beleza então vamos que vamos e aí e aí e aí e aí e aí o trem passando né mano dá para ouvir daqui e o sol eu deixo meio baixo não deixo muito alto né mano se deixar muito alto aí eu acabo meio que me perdendo no barulho do jogo todo isso só meio baixo mas dá para ouvir aí cada alguma coisa sai errada cada alguma coisa de ruim aí consegue tá ouvindo eu preciso configurar aí no volante né porque né o nas configurações quando a gente deixa né no quando a gente deixa as configurações quando a gente começa o jogo do zero as configurações elas eram então toda a configuração que eu tenho do giro do volante e e enfim né isso tudo é perdido né rapaziada então a gente tem que refazer aí tá refazendo né não tem jeito né mano mas por enquanto aí a gente vai se acostumando aí essa forma que tá né tá de boa tá dando para andar tá velho tá de boa só as curvas aí que não saem tão redondinhas aí contra a nossa configuração antiga beleza beleza como que vamos a cidade não é longe né mano vamos despecificar esse bagulho da 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 cidade ficar longe mano porque eu tô ligado aqui velho às vezes é o pessoal fica meio para falar mano a cidade é muito longe porém né mano você começa aí ó o meio tanque de gasolina né tava e o caminhão começa com um quarto se eu não me engano então a gente já vai para não perder essa viagem aí a gente abastece o galão de diesel volta foi dizendo no caminhão né compra as paradas do que o juro para fazer o que o juro já para ir fazendo e aí já começa a receber as ligações aí dos trabalhos que tem para fazer beleza esse episódio aqui eu vou mostrar como você gasta seu dinheiro bem gasto né para começar o jogo bem e para você não passar necessidades aí não ficar né na 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 aba aí do tipo de querer de ficar sem comida ou de ficar sem alguma outra coisa né beleza beleza como que vamos né o começo do jogo é muito difícil você comando é a gente começou o jogo do zero então é muito difícil tem uma blitz é alguma coisa assim porém pode ser que aconteça né na versão beta a gente espera qualquer coisa né rapaziada mas vamos que vamos ficar ligeiro aí a gente vê por isso a gente diminui para não tomar multa aí porque mano né não não tá fácil não vai ser embaçado pagar e galera eu vou abastecer a van no 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 diesel né que é que pode ser abastecido porque não queremos ou não né mano vamos ver o diesel como é que vai tá vamos ver os preços dependendo do preço lá na hora eu vou eu vou decidir se eu abasteço né no no proibidão ou se a gente abastece né ó deixei a câmera numa posição bem legal que dá para ver os dois retrovisores tá vendo então a gente consegue enxergar o de lá e o de cá o esquerdo e o direito né mano bem legal isso daí estamos chegando aqui na cidade né mano dá para ver legal dá para enxergar bacana e a filhos né vamos que vamos bom agora a hora da verdade estamos chegando aqui na cidade né mano não não sabe aqui vou com nossos brothers e aí ó gasolina cinco conto o diesel quatro e vinte e seis e o diesel proibidão um e noventa e cinco de bora rapaziada mas eu não preciso nem responder mas vamos no proibidão porque a diferença tá gritante né diferença de preço aí tá muito grande então bora no proibidão né meus brothers a gente abastece a vozinha e o galão de diesel enquanto isso eu já dou aquele salve maroto para rapaziada e galera como os comentários tão demais assim ó mano eu tenho 80 comentários no último vídeo então não vai dar para dar salve para todo mundo porém eu não vou ficar dando salves para mesmo as pessoas então pode comentar nos vídeos que eu vou dando salves porém os salves diferenciados aí para galera que ainda não recebeu salve beleza então vamos lá os salves vão pro Felipe Santana né que acabou de chegar seja bem-vindo Felipe Santana né bem-vindo meu brother puta página travou mas tudo bem né vamos lá para o cupim nerd né cupim seja bem-vindo para o faquim né faquim mesmo seja bem-vindo também pro 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 cacaroto né o faquim ficou boquiaberto mano porque o com o crescimento do canal eu também fiquei faquim pode ter certeza né mano eu também fiquei o pro bueno aquele salve maroto por Lucas Andrade pro Leandro Elenice tá a galera nova pro Eric Douglas dos Santos porque aqui lembrou a gente né do do emplacamento pro pro fake na gato que veio pelo GQ muito bem-vindo o fake deixa eu colocar o galão para abastecer a gente manda mais salves aqui rapaziada quanto o galão abastece a gente já manda mais salve para galera também e rapaziada eu comecei o jogo mano procurando nosso celular né e eu não sei mano eu não sei se é porque o o o mod bugou mas o celular não começou na casa mano eu vou dar uma caçada nele né eu qualquer coisa eu tiro desinstalo instalo de novo mod beleza beleza mas vamo que vamo vamos dar mais aqueles salvezinhos marotos aqui ó o diesel é rapidão então vamos ser rápido também tá sabe por ver o Felipe Felipe BR pro Evolution pro Vini Games pro Marcos Bal o Gustaf F que aí apareceu de novo né mano pro Samuel Driver já falei e pro mano deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui aqui pro Fortex pro Jailton Lima e é isso brothers é é a galera aí do dos comentários aí do último vídeo desculpa aí se eu esqueci alguém mas eu tentei mandar salve aí para todo mundo beleza beleza então fechou a gente vai fechar nosso galãozinho aqui ó beleza a gente guarda ele já né mano vamos vamos fechar o a vamo também senão eu tomo carcada né mano os cara aqui é bravo velho os cara aqui é o seguinte mano se eu esqueço qualquer coisa brother né se eu não fecho ou se eu esqueço qualquer negócio mano é daquele jeito é carcada né mano e tá certo mesmo tem que ficar tem que dar carcada não tem que lembrar por mais que a gente esteja fazendo o vídeo né mano e às vezes a gente tá tá focado aí no que a gente vai falar para não falar besteira é a gente tem que focar no jogo também né mano se não pode ficar cometendo qualquer tipo de errinho besta aí né mano ó os cara pararam bem onde eu ia parar né meus brother por aí vocês me tiram né vocês me trolam mano ó eu vou levar ele já pra frente que eu quero espaço aqui meu brother preciso tá abastecendo meu carro aqui ó galera eu vou mano comprar os negócios no tempo vocês estão atrapalhando velho e o volante deu aquela soltada vou deixar van aqui vou chamar no freio de irmão mano porque senão eles vão sair e vão sair arrastando tudo velho coloquei o cinto não toda hora esqueci dos cintos também rapaziada vou deixar van aberto aqui para a gente ir fazer um compiladão então ó obrigado muito bem vindo é o tempo disse para a gente aí então rapaziada eu não vou comprar nada para o carro ainda né só vamos ver a merda que eles vão fazer né pô um já foi né mano pelo menos agora só falta esse aqui né pô a gente vai tirar um rastinha com esse aqui como vamos fazer shoes né mano a último rastinha aí vamos ver se deu vamos ver se tá bom vamos ver se tá bom né mano daqui a pouco a gente volta no tempo aí tá cedo ainda né mano bora tirar um rastinha com ele aí ver o que que dá né mano ó vamos ajudar ele aqui ó pronto tá ajudado né mano aquela judia né mano essa judia é marota né mano aí ó aí ele sai né ele sai né sai nada ele volta a bater também ó mas é mano é um troll esse maluco aí velho ele tá pior que o machine mano ele é mais troll que o machine velho vai filhão vamos olha eu tô sem cinto numa dessa eu morro né mano pronto liberamos soltamos solta solta a puta o busão vai dar nele mano ai agora quem trolou ele fui eu velho olha o busão ia dar em nós dois mano e os dois pra vala e os dois pra valeta agora velho ae garoto né vambora vamo aí vamo tirar mais um rastinha de van vamo ver o que que dá né mano puta eu fui a porta da vamo ficou aberta mano vai vendo vamo aproveitar que ele bateu aí ó vou fechar a porta aqui senão a gente vai perder o galão no caminho mano vamo que vamo né mano vamo que vamo né mano a gente ainda acostumou com o volante mas vamo acostumando no caminho né mano vamo tirando onda depois de voltar no temon aí vamo ver até onde vai vamo ver se dessa vez saiu racha legal né mano momento de tensão né mano ai puta o cara morreu velho olha aí ó o doido do carro amarelo morreu mano acho que ele vai junto pra ajudar vai nada o cara tá nem ai né os caras são parceiros os caras são amigos velho ou não amigo assim mano eu quero longe quero distância né mano ó fingiu que nem viu mano puta e o cara do do carro amarelo morreu rapaziada porque o doido do carro verde tá rodando por aqui agora né mano então vamo ficar ligeiro aí ó vou até pôr o cinto velho que é o seguinte mano não queremos morrer hoje né mano ai só porque eu falei ai dá mesmo se tivesse sem cinto era vala mano ah como que vamo ai se tivesse sem cinto era vala hein rapaziada vamo deixar ele entrar e já vamo na bota aqui ó pfum desculpa a tos rapaziada vamo é aquilo ai emparelhar mano e vamo que vamo 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 Volta, 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 volta Volta, volta, de volta Não voltou nada Puta, mano Perdemos rachinha Puta rachinha zoado, velho Mas tá bom, né? Vamos que vamos Vamos desvirar nossa van aqui, ó Capotamos a van, galera, mano Foi foda, mas tá bom, ó Vamos desvirar ela, pronto Já era, né, mano? Quando vocês desvirarem ela aí, ó Já sabe como é que faz Eu vacilei, né, mano? Fui colocar a câmera de fora Acabei perdendo o botão aqui Fui olhar pro painel E foi daquele jeito, né? Mas tudo bem Tá bom Tá valendo Vamos pro tempo Vamos fazer o que a gente se propôs Vamos parar de gastar gasolina com besteira, né? Porque a gente tá no começo do jogo, mano A gente não quer morrer, né, mano? Bora lá O cara do carro amarelo já morreu Pela segunda o ano o cara morreu, meus brother E rapaziada, não sei se vocês repararam Mas aí, ó Vamos ver se agora, mano Ele tá dando lag aqui na cidade, ó Porque assim Eu tô gravando Tá vendo, ó? O lag já era, mano Já não estamos mais com lag Graças aí ao bom novo computador, né, mano? Acabou essa história de lag aí Acabou essa história de, né, mano? Lagzinhos idiotas Que nós estávamos tendo uns lagzinhos aí pra gravar O jogo ainda fica quadrado, lógico, né? O jogo ainda não fica redondinho Porém, ó Ainda dá pra, né? Mas mesmo assim gravando Ainda tá Ainda tá bem legal Então vamos aqui, vamos, ó Vamos comprar Um pouquinho de leite Vamos comprar os negócios Pra fazer o que o Ju Dois, três, quatro, cinco, seis O Teimo tá pedindo pra pagar com moeda, né, mano? A gente vai tentar, Teimo Vamos levar uns salgadinhos Tá catorze e noventa e cinco, né? A salsicha era melhor Então a gente vai levar mais salsicha A salsicha a gente leva bastante O macarrão congelado Pra gente não viver só de salsicha A gente leva uns três E a pizza, né? A pizza dá pra levar umas quatro, cinco pizzas aí Beleza, beleza? Vamos levar um cigarrinho pro estresse, né, mano? Vamos levar dois massas de cigarro E por enquanto essa parte aqui do carro, rapaziada Eu não vou comprar Porque eu só vou começar a montar o carro no domingo Então eu quero ter uma grana sobrando aí Um dinheiro, um save money, né? Um dinheiro extra O dinheiro que você tenha pra guardar A gente já compra aqui as garrafas de coisa Então vamos que vamos, ó A conta tá dando quatrocentos e setenta E tá bom ainda, né? Com a gasolina Já que o diesel foi barato, né? Com a gasolina não Com o diesel Já que o diesel foi barato, né, velho? Então A gente não chegou nem a pagar ele Vamos já levar Então vai Pra vocês verem o que vocês vão precisar Então a gente leva uma correia Vamos levar três fluidos, né? De freio e embreagem Vamos levar um óleo Vamos levar um combustível pra motinho Tá? Um filtro de óleo Porque o filtro de óleo do Satsuma é zoado Né? E o nosso mecânico, né? O cara que vai preparar nosso carro Ele já vai precisar disso Vamos levar um coolante E uma bateria nova Beleza, beleza? Então aqui agora já deu, ó Mil quatrocentos e noventa e seis Lembrando que a gente tem que ter um dinheiro guardado, né? Pra emergências, mano Pra gasolina Pra, né? Galera fala que eu ando meio correndo aqui Mas, meu Se a gente andar devagar Sem correr, velho A gente tá na roça, né? Porque a gente vai fazer um vídeo de cinquenta minutos, né? Ah, vamos que vamos O silêncio tá bem legal no jogo, né, mano? Ó, um silênciozinho bacana O churrasco a gente O carvão a gente não precisa levar Porque a gente já tem um carvão em casa, tá? E a salsinha aí já levou Então é isso Só dar aquela conferida, né? Ah, eu já vou levar a latinha de tinta Porque eu quero que ele pinte nosso carro de preto Então, ah A latinha não vai aparecer aqui Porque ela já vai lá pra sacola Beleza, rapaziada? Então é isso Bom dia pra você também, irmão Muito obrigado Então, rapaziada, é isso Vocês vão continuar com oitocentos Desconto mais ou menos Dependendo do que vocês vão comprar, tá? E É aquilo, né, mano? Olha quem tá voltando E aquilo, né, mano? Como a gente não tem mais o modzinho da ponte A gente vai por aqui E aí E aí E aí Ui, olha aquela rascada no busão mano E aí vai ver Acho que a gente não morreu por sorte, mano Ou por reflexo, velho Preciso regular esse volante aí, mano Gostaram da finosa, né Só que isso aí não foi uma finosa não, rapaziada Isso aí foi uma colisão, mano Só não temos maiores danos, velho Estamos chegando nos postes de luz E vocês vão morrer, mano Então, fica bem ligeiro Por isso que eu já indico Não jogar no jogo No modo mortal Porque o jogo é mal otimizado E numa dessas aí Uma brincadeirinha dessas aí Que a gente fez agora, por exemplo Uma encostada numa árvore Alguma coisa do tipo aí, ó Você pode vir a óbito Você pode vir a morrer E aí não adianta nada Você tá no jogo mortal Porque você vai apertar o Alt F4 Pro jogo, né? Pra você não perder tudo que você fez Porque é muito difícil Você voltar o jogo do zero Então, pra não gastar muito Os seus botões Alt F4 Jogar no modo normal Tá ligado? Se você já está jogando No modo mortal Na próxima vez que você começar Um save novo Você já sabe Ou se o jogo ficar otimizado, né? A gente consegue jogar aí Um jogo morto No modo mortal mesmo Tomando mais cautela Tomando mais cuidado, né? Agora, pra você dar uma arrepiada mesmo Pra você, tipo Tirar a onda Eu indico estar jogando No modo normal, né, mano? Estamos chegando em casa já, ó Mas o caminho não é muito longo, né, mano? É só ir na pura calma E vamos que vamos Top Lease aqui trollou também, né, mano? O cara fez logo umas trasinhas de terra com várias curvas, ó, velho O cara é maior troll, mano É da hora O cara fez o melhor jogo Que eu já joguei na minha vida, mano Se eu não posso falar Pode ver que eu trago só o gameplay dele Porque, mano É um jogo que eu não consigo parar de jogar, rapaziada E agora que eu eliminei o meu save, né, mano? Que eu comecei um save do zero Pra vocês estarem acompanhando tudo que eu faço, né? Aí até a parte de rali e tal A gente já vai chegar nele, né? Lógico que a gente vai ter uma caminhadinha longa Porque a gente quer Emplacar o carro A gente quer deixar o Satsuma, né? Punk rock Porque eu não gosto desse negócio de ficar levando troféu de bronze, não, mano Meu negócio é levar troféu de ouro, né, mano? A gente quer trazer o douradão pra casa A gente não quer trazer o prateado Nem aquele de bronze, né? Nem o bronzinado, beleza, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó Já chegou aqui, mano Pra vocês não perderem a viagem também Chegou aqui Já vai ali pro caminhão, né? Cuidado com a drifitada Já vem aqui no caminhão, ó Já para e já abastece o caminhão, né, meus brothers? Porque aquilo Não tem mais salves pra dar pelo que eu vi Senão eu já ia lá E a gente dava aqueles salvões marotos Ó, caiu de pé, hein, mano? O caminhão demora um ano pra abastecer Deixa eu ver se não tem mais salve pra dar, mesmo O Emerson 2.44 O que faltou, né, Emerson? Tá aqui você, mano Cacero fica, acho que eu já falei O Paquinho eu já falei Pro Fortex eu já falei Pro Chicão, meu brother Chicão, tamo junto, mano Tô ligado que você tá aí Tá difícil pra você Tá numa época foda aí pra Pra tá conseguindo acompanhar os vídeos Mas aí, você pega depois, mano Arthur Sampaio Eu falei pro L E é isso aí Vamos que vamos Bora lá Que nós já abastecemos Nosso caminhão, né, mano? Não vou fechar aqui Vou fazer o seguinte, né, mano? Vamos deixar aqui já Porque é o seguinte A gente vai precisar do Se a gente precisar disso aqui Se acabar as vinhas do caminhão A gente precisa tá com o galão dentro A vanzinha dá pra empurrar até a cidade Porém o caminhão não dá, né, rapaziada? Então, bora lá Vamos que vamos Vamos pra casa Vamos guardar as coisas E o vídeo de hoje Ficou, né? O vídeo de hoje Não, o vídeo de agora Nossa, a vanzinha ficou toda amassada Com as nossas brincadeiras aí Não adianta, mano Eu comecei o vídeo Pra fazer um negócio sério, né, mano? Pra mostrar pra vocês Como é que faz pra gente Pra gente tá indo aí, ó É... É só uma... Essa pegada aqui, ó É o seguinte Que eu preciso arrumar, né, mano? É... Essa pegada do volante aqui, ó Por exemplo Fica vendo Quando você virar a van Você vira um pouco ela, ó Por exemplo, aqui, ó Vou virar um pouco ela Tá vendo? Era pra ela Era pra ela tá fazendo bem mais curva, rapaziada Não era pra ela tá desse... Desse jeito, ó Era pra ela tá fazendo mais curva Porém O volante gira, né? O giro do volante já tá arrumado Já tá normal Porém É... Era pra ela tá... Era pra ela tá com uma resposta mais rápida E essa resposta a gente arruma em configurações E não adianta eu querer fazer isso em vídeo Porque demora muito, né? Você tem que ir aumentando, né? Você vai de zero, acho que a seis mil Então você vai aumentando Diminuindo Até que a resposta fique Condizente, né, mano? Ao giro do volante, entendeu? Então isso daí eu vou fazer agora Terminando esse vídeo Eu já vou arrumar Pra gente ter uma resposta rápida E parar de tirar finas aí E parar de sair da pista, beleza? Beleza? Vou deixar isto aqui Vou organizar em off Pro vídeo não ficar muito grande Ou eu gravo e acelero o vídeo também, né, mano? Pode ser, eu vou gravar E vou acelerar o vídeo, beleza? Beleza? Vamos aqui, vamos Vamos Tô falando em economia Deixa o carro ligado, né, mano? Mas tá valendo, tá bom? E é isso aí Eu vou terminando o vídeo por aqui, né? Eu vou terminar de organizar ali Nossa mini garagem Nossa garagem não, né, mano? Nossa cozinha, né, velho? E é aquilo Foi um videozinho pra mostrar aí Uma forma de reaproveitamento, né? Do carro aí Do dinheiro que você começa Desses 3.000 MK que você começa no jogo, né? Então, rapaziada, é isso Espero que tenham gostado E aí, vamos que vamos, né? Daqui a pouco já sai aí o episódio 3 Eu vou upar E, olha, mano Já vou começar a complicar a coisa aqui pro Lowe's, né? Eu já montei esse carro, velho Acho que umas sete vezes, mano Então, rapaziada, é aquilo Chega uma hora que você anda e não Você vai no automático, né? Porém, quando você vai montar É legal que as peças estejam nos lugares certos Nos lugares devidos Senão, o cara acaba meio que se perdendo, né, velho? Então, eu não vou mexer muito aqui nessa parte Pro Lowe's não ficar perdido, né? E aí, já vai dando um pulinho no canal dele Ele postou um videozinho de GTA hoje Vídeozinho maroto Vídeozinho legal E é isso aí Vamo que vamo Daqui a pouco tá vindo o episódio 3 Obrigado, obrigado E eu fui! E aí E aí